Vou dizer pra coisa, viu, Igor? Você é um jovem corajoso. Deve ser mesmo, pra me chamar pra cá e pra fazer essa onda toda. Eu tiro o chapéu pela sua coragem. Eu tiro o chapéu. Agora, agora, o Anderson. O Anderson. Quer ver? Não, vamos abrir agora. Vamos abrir agora. Vem cá você, jovem. Como é que você chama? Bruno. Bruno. Bruno, Bruno já esteve aqui no programa? Não esteve, Bruno? Vem cá, Bruno. Olha aqui. Só olha, só olha. Olhou. Olhou? Está dentro? Já viu? Ok, sente aqui. Vou te contar. O que você acha, Bruno? Qual é a reação que ele vai ter? Vai ficar muito surpresa. Se você acha que a coisa é séria, é grave, pra ele, olhando pra ele? A coisa é grave? E aí, velho? Você acha que ele vai... Como é que ele vai reagir? Vai ficar muito bravo. Muito bravo? Muito. Agora. Eu já tô bravo. Ele tem o direito de revelar, você não acha? Tem. Tem o direito. Tem o direito? Tem. Tem o direito. Se você estivesse no lugar dele, você teria coragem? Não. Não teria, não. Não teria, não? Não. Igor. Eu não tenho... Ó, quer que eu diga pra vocês? Quer que eu diga pra vocês? Eu, antes de mais nada, vou cumprimentar o Igor mesmo, porque mais uma vez. Obrigado. Sabe por quê? Vai ter coragem assim na China. É um vocabulário, gente. Brother, o que você aprontou, velho? O que aprontou? Vai ter... Pô, a parada é séria. Eu não teria coragem. Na televisão? Nem fora quanto para a televisão. Tô falando sério, gente. Não, porque ele tem essa mania. Eu sou jenor. Ele tem essa mania de aprontar. Mas até então, a gente vai, conversa, passa a mão na cabeça, mas... Mano, eu não sei. Precisou vir no seu programa pra ele fazer isso? Mas você não tem noção do que seja. Você não tem noção do que seja. Nem você, nem o telespectador. Eu peço só uma coisa. Antes de mais nada, eu vou te falar. A esposa tá aqui? A esposa? Como é o nome dela? Alessandra? Alessandra, ela tem 39 anos, é isso? Ela que quer falar sobre o marido dela? Antes de a gente abrir, nós vamos abrir agora, que nós temos essa outra revelação da Alessandra. Traz aqui a Alessandra. Alessandra, vem cá. Alessandra! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer em conhecê-la. Muito bonita, tem uns olhos bonitos. Sente aqui, sente aqui, sente aqui, sente aqui. Sente aqui. Dá um close nos olhos dessa moça, gente. Olha só, tem um rosto bonito. Obrigada. Olha! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você tá ouvindo eu conversar, Alessandra, com esses dois primos, que são considerados irmãos. Você tava ouvindo lá fora? Tava. E o Igor quer revelar pro Andy, pro primo dele, uma coisa muito forte. Agora, o que você vai revelar ao seu marido, o que você vai revelar ao seu marido, não é nada fácil. Não é mesmo? Não, é nada fácil. Você não acha que você está colocando o seu casamento em risco? Não. Porque essa coisa a gente vai ter que resolver. Mas e se ele não aceitar essa sua postura? Ah, vai aceitar, sim. Ele tem que aceitar. Mas e se ele não aceitar? Você não acha que aí fica em risco o casamento? Ah, um pouquinho, né? Mas... Aí é o que eu te digo. Às vezes você tem uma ideia, pode acontecer outra. Agora, como é que ele vai entender essa tua revelação na televisão? De você dizer o que você tem pra dizer pra ele na televisão? Só assim pra resolver o problema nosso. Só assim? Só assim. Se preparem então. Então a gente vai falar de você. Você vai vir revelar. Com certeza você vai vir revelar. Mas agora nós vamos ter que revelar o caso do Igor. Eu preste atenção. Igor, está preparado? Podemos? Podemos. Mas antes de mostrar, queria mais opinião de mais uma pessoa aqui. Deixa eu ver. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Deixa eu ver. Deixa eu ver um outro jovem aqui. Outras pessoas que vêm sempre ao programa, mas outras que não vêm. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não, vem cá, vem cá. Tem uma pessoa com mais idade. Vem cá. Uma pessoa que tenha mais idade aqui. Espera aí. Deixa eu ver. 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 Vem cá. Vem cá. O quê? Não, vem a senhora aqui. Vem a senhora. De preto? Só pode vir. Ajuda ela a descer Ajuda ela a descer Ajuda ela a descer Qual o nome da senhora? Rosinha Dona Rosinha A senhora representa o povo brasileiro Dona Rosinha aqui Senta aqui Dona Rosinha Vem aqui Ah, perdão, vem aqui Você tem que ver Dona Rosinha Eu vou abrir para a senhora aqui Só olhe Venha cá Olha o que está aqui dentro Mas não fale Só olhe Olhou? Olhou? Ok Então agora sente aqui Do lado desse jovem Que poderia ser seu filho É o seguinte Dona Rosinha Vou lhe contar o que aconteceu Dona Rosinha Quando ele disser para o primo A senhora acha que vai acontecer O que? Você acha? Ele vai ficar muito sofrido Surpreso mesmo Antes foi surpresa Porque se eu ficar bravo É forte A senhora acha que Você acha que esse jovem Tem muita coragem? Tem Muita coragem mesmo Nossa A senhora teria coragem? Não Não teria Muito difícil Muito difícil Vou dizer para o primo Que é como irmão E justamente na televisão Com certeza Não, não teria Tá vendo gente? Então Não estou exagerando? De jeito Vem cá você Essa jovem Vem cá você Mais uma jovem aqui Vem cá Vem aqui Olhe ali dentro Daquela coquetelha O que você aprontou Olha aqui Eu estou Dá uma olhada Olha Olhou Agora eu vou te explicar O porquê Sente aqui Fica os três juntos Vem cá Vem cá Vou te contar aqui Senta aqui Entendeu? Ok Você é jovem Como eles O que você acha Da reação dele? Conte o que é Ele vai ficar Muito surpreso Ele vai ficar Você não acha Estão me irritando Isso tudo Você não acha Que o Igor É muito corajoso De contar isso na TV? Sim Muito Teria coragem? Não Não teria? Não teria Tá preparado? Muito bem Então nós vamos Revelar agora Nós vamos Revelar agora O que tem Dentro daquela Coquetelera Atenção Tá pronta? Tá mesmo? Então vem aqui ao centro Câmera na Câmera na Atenção Igor Pelo amor de Deus Só coloca a mãozinha Um pouquinho mais pra baixo Assim Pra gente mostrar exatamente Tá pronto? A coquetelera tá ali Na mão Da nossa Modelo Da Angélica Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Se ele fosse seu primo Seu irmão Mas se fosse você Ele no caso Faz de conta que você Não é você É ele Como que você acha Que você reagiria? Muita raiva Impressionante Não sei nem explicar É Agora Corajoso ele? Muito demais Pra vir na televisão? Com certeza Tô exagerando? De forma alguma Até por causa Da relação deles Depois que eu fiz Aquela conversa Aquela conversa Que nós tivemos Até apareceu Fazendo um talk show Uma relação Que eu espero Que continue existindo Então quer dizer Que todo mundo aqui Já sabe? Não digo todo mundo Ninguém sabe Só essas pessoas Só essas pessoas Que estão aqui A produção do programa E essas pessoas Que estão aqui Ah tá E eu tenho que ser O último a saber Não, você não vai ser O último a saber Você vai saber agora Eu queria dizer a vocês Que É complicado A gente Trazer num programa Onde existe Uma relação De irmãos Porque eles são Como se fossem irmãos Moram juntos e tudo O Anderson Me parece que tem Um temperamento mais forte O Igor já tem Um temperamento mais Tranquilo Já não tô aguentando Vou abrir esse negócio Não vai, calma